A equipa das Quinas somou a segunda vitória no Campeonato da Europa, desta vez sobre os Países Baixos 4 a 1. Ziki, Pani Varela e Afonso assinaram os golos. Portugal continua sem facilitar na defesa do título europeu. Depois da vitória inaugural sobre a Sérvia 4 a 2, a equipa das Quinas superiorizou-se aos Países Baixos e isolou-se na liderança do grupo a do Campeonato da Europa. Perante a equipa da casa, que também tinha vencido na primeira jornada, a seleção portuguesa adiantou-se cedo no marcador e nunca mais largou o comando do resultado. Ziki abriu o ativo, antes de Pani Varela aumentar a vantagem perto do intervalo. O jogador do Sporting Bizu nos primeiros minutos da segunda parte e praticamente sentenciou o vencedor do encontro, disputado à porta fechada. O melhor que os Países Baixos conseguiram foi reduzir a desvantagem, através de Boiouza, antes de Afonso fechar o resultado. Na próxima jornada, a terceira e última do grupo a, Portugal mede forças com a Ucrânia. Pum. O respiro do grupo a, Portugal mede forças com a Ucrânia. E aí O que é isso?